É possível ter uma escola isenta de qualquer ideologia? Essa pergunta tem sido mote de um polêmico projeto de lei que está sendo discutido no Senado, a Escola Sem Partido. Criado em 2004 por um grupo da sociedade civil, o projeto parte do princípio que professores usam sua posição para doutrinar os estudantes nas escolas. Dessa forma, seria necessária uma lei que obrigasse o docente a ser neutro em sala de aula. Isso significaria, por exemplo, que os professores não poderiam expor opiniões políticas nem discutir assuntos controversos que não estejam de acordo com a moral das famílias dos alunos. Para educadores e críticos, o texto é conservador e autoritário e fere o direito de liberdade de aprender e ensinar garantido pela Constituição. Em nota técnica, o Ministério Público Federal considerou o PL inconstitucional. Apesar disso, ao menos 19 estados têm projetos semelhantes, que estão sendo discutidos nos âmbitos estaduais e municipais.